Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ariadne Barba Nunes e eu vim aqui fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o meu livro que está sendo lançado pela editora The Vires, que se chama Tem Sapata, Tem Viado, Tem Bicha, Narrativas Feministas Decoloniais no Recreio Escolar. Esse livro faz parte da minha pesquisa de mestrado que eu defendi em 2019, onde eu tenho o intuito e a vontade de ir para uma escola, uma grande escola central de Porto Alegre, que é populosa e muito cheia de alunos diversos, comporta mais de 43 bairros só da região de Porto Alegre, mais alguns municípios da região metropolitana. Então, olhar para essa diversidade escolar na hora do recreio, que é o horário que os alunos conseguem criar a atividade deles mesmos, de alguma forma longe da instituição escolar ou dos olhos que vigiam constantemente a sala de aula. Então, o recreio é o tempo que eles têm para eles mesmos. Então, o meu tema, a minha pergunta era essa, o que fazem as corporalidades adolescentes que desviam as normas de gênero, não só de gênero, mas que desobedecem também as normas hegemônicas de sexualidade, de raça, de etnia, de religiosidade, como elas negociam as táticas de sobrevivência e resistência dentro desse espaço, com outras corporalidades, com a instituição escolar, dentro ali do espaço-tempo-recreio. Então, eu vou para a escola para analisar, mas também para ser analisada, porque eu venho com uma bagagem teórica das feministas decoloniais de Abiaiala, principalmente a Judessa Espinosa, a Maria Lugones, a Judeski, a Otico Riel, as nossas pensadoras negras, da Améfrica, a Lélia Gonzales, a Sueli Carneiro, as feministas ticanas e a Aymaras, como a Glória Luz Aldua e a Silvia Kuzikank. Então, eu já chego na escola com todo esse arcabouço teórico e eu faço uma crítica a mim mesma, enquanto pesquisadora, e também à ideia de uma etnografia, porque a gente sabe que a etnografia é uma ciência voltada a cristalizar o outro, a definir o outro, a partir de uma perspectiva que se desneutra, mas, na verdade, é uma perspectiva colonial. Então, eu entro em jogo nessa disputa do reconhecer-se, também como alguém que está se etnografando. Então, dessa relação que a gente construiu no recreio, eu e os alunos e alunas que eu conheci, e também das minhas experiências enquanto uma mulher cis, sapatão, que estudou em escola pública da periferia da região metropolitana de Porto Alegre, da cidade de Sapucaia, que também vem da fronteira de Aseguá, que é uma fronteira muito pobre na região ali da fronteira com o Brasil e o Uruguai. Então, todas essas experiências eu também trago para a minha escrita, e o que finaliza são a produção de cinco contos ficcionais, nos quais eu coloco em primeira pessoa os sujeitos que eu conheci, então, nesse diálogo que eu tive no tempo das investigações e nesse espaço do recreio. Então, eu conheço e viram protagonistas do meu trabalho, a Clara, o Tiago, o Clayton, a Larissa, o Rodrigo, eu mesma. Então, para mim foi uma escrita muito potente, muito revigorante, foi uma escrita que revirou minhas entranhas e do que eu acreditava sobre o mundo. Eu acho que é um trabalho muito bonito, espero que vocês gostem. Estou aberta também a retornos da leitura, a críticas, a conversas e debates. Espero que gostem.